Por que comida estraga? Segundo um relatório de 2021 da Organização das Nações Unidas, cerca de 17% de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada. Desses 931 milhões de toneladas de comida, cerca de 60% estragam dentro das nossas casas. Mas você sabe por que a comida estraga? Existem diferentes motivos. Frutas e vegetais, depois de colhidos, podem deteriorar por perda de líquido, que faz com que murchem e fiquem com a casca escurecida. Enzimas presentes neles também podem ser ativadas depois da colheita, acelerando a deterioração por diferentes processos, como oxidação, escurecimento e amadurecimento. Há também a contaminação por micro-organismos. Bactérias e fungos existem em todos os ambientes e encontram em muitos alimentos os nutrientes e a umidade que necessitam para se reproduzir. Eles podem inutilizar os alimentos apenas com sua presença ou por produzirem toxinas prejudiciais à nossa saúde. Conseguimos retardar esse processo com diferentes métodos, como guardar os alimentos na geladeira ou no freezer.